Temporada de chuva na Barra do Jucu A região que era dos pocinhos, a lagadiça, depois foi drenada com o canal do Congo Mas na época de uma chuvarada, vários dias, a tendência é enchente Correio Tá parecendo a enchente de 2013 Olha só da rua Já está acima da calçada E entrando no quintal Para entrar ou sair de casa Só de bota, de borracha ou galocha Até o campinho está alagado O quintal Tá virando uma lagoa E a ventania tá aí E tem previsão de chuva Até dia 23 Prestem atenção no barulho do mar O canal do Congo já transbordou Tá correndo ali uma água Intensa Trazendo todas as águas Lá do lado de lá da rodovia do sol Corrego do Congo Ou canal do Congo Ou canal da Draga Vai desaguar lá na foz do rio Jucu Olha a velocidade das águas Olha a velocidade das águas Verdadeira correnteza E tá chegando no nível do quintal Quase Ainda bem que tem esse rio Na época de chuva Senão Toda a região 5 Toda a grande terra vermelha Ficaria Completamente Alagada Olha a correnteza O Bentivir fica falando Bentivir Tá vendo Bentivir Tudo bem Tem água Pelos quatro lados da casa A chuvada foi boa Por aqui E depois de um período Longo de chuva Deu até enchente Aqui no quintal Olha só Essa tarde de sábado Rapaz Viva, viva Primavera 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 Primavera